O que é o Partido Social? O atendimento para a população de Arueira aconteceu ontem, dia 20 de julho, das 8 às 16 horas e hoje está sendo atendido a comunidade de Caetano. Alguns que não puderam vir ontem também de Arueira estão sendo atendidos hoje. Então, o Partido Social, que é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Cansanção e de alguns parceiros, como o APAC, Sintraf, as secretarias, Conselho Tutelar, Assistência Social, Procuradoria do Município, Secretaria de Educação, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Saúde, Enfim, todos unidos por uma só causa. São vários atendimentos que estão sendo realizados aqui em Arueira nesses dois dias, 20 e 21 de julho de 2023. E a TV Imagem, sempre cobrindo os eventos aqui de Cansanção e região. Estou falando com? Rosângela. Rosângela é responsável por qual departamento? Eu faço parte da coordenação do Bolsa Família. Hoje nós estamos finalizando mais uma ação da Assistência Social. Esse projeto é um projeto, o Partido Social, que traz todos os serviços para as comunidades do município de Cansanção. É um projeto que está fazendo da Assistência Social, que está fazendo toda a diferença no município, dando qualidade de vida às pessoas. As pessoas estão, a gente percebe no olhar de cada um a felicidade e a gratidão da gente estar podendo ofertar todos os serviços. Temos aí os nossos parceiros, como a Secretaria da Educação, Márcio Vito, que tem nos apoiado em tudo. A Secretaria da Educação, que nos apoiou, o pessoal do sindicato, o APAC, é oferecido aqui na comunidade de Arueira e Caetano. Então, o pessoal da comunidade estão felizes pelo fato de a gente estar aqui oferecendo todos esses serviços para a melhoria da comunidade. E é isso aí. Eu quero agradecer também a nossa prefeita Vilma, que tem feito um trabalho em pró do povo. É uma prefeita que está e faz toda a diferença no município. Esse foi um projeto que era um sonho dela e da secretária também, Rafaela, que é uma secretária que vive fazendo tudo o que for de melhor para os usuários da política da assistência social. A gente sabe que a assistência social, eu não poderia deixar de esquecer de não falar do nosso ex-prefeito Ranulfo Gomes, mas todo mundo sabe que a secretaria da assistência social, que todo esse processo de mudança e transformação veio do governo dele e que outros governos deram segmentos e que assistência hoje no município de Canção é referência. Graças a Deus, a gente tem feito tudo para a melhoria dos nossos usuários da política da assistência social. Muito obrigado. Eu que agradeço. É ao vivo, mas não tem problema não, é assim mesmo. É um trabalho muito bonito que vocês estão fazendo, vocês estão de parabéns, viu? Muito obrigado, a comunidade agradece. Obrigado. Obrigado.